Um monte de comprimidos ou uma injeção no bumbum? Para muitas pessoas a pergunta tem uma resposta óbvia, um monte de comprimidos. E para outras a resposta é tão óbvia quanto, óbvio que eu vou preferir tomar apenas uma injeção. Então, se você não tem medo de tomar injeção no bumbum, não tem problema nenhum em você conhecer o método de contracepção injetável mensal. A diferença daquele método de 3 em 3 meses para o método que é uma vez no mês, é principalmente que nesse método mensal a gente tem os dois hormônios. Então ele equivale a uma caixinha de pílula. Você vai fazer uma injeção a cada 30 dias e ele vai ter o efeito de uma cartela de pílula. Algumas mulheres vão acabar menstruando, outras podem até não menstruar. Geralmente é programado para que a injeção dure um período que seja o suficiente para que ela menstrue, mas algumas acabam não menstruando. Não tem problema nenhum isso, tá certo? Efeitos colaterais da injeção são semelhantes aos da pílula. Pode dar dor de cabeça, tem o risco da trombose, baixa libido, dá uma melhorada na pele, porém ela não dá o enjoo que a pílula pode causar porque não passa pelo estômago. Um detalhe importante da injeção. Quando aplica a injeção, o corpo forma uma espécie de casulo da medicação ali, entende como um corpo estranho e gruda ao redor daquela injeção. E aí ele vai dissolvendo aos pouquinhos e nessa dissolver aquele casulinho da injeção é que ele vai jogando o anticoncepcional para o sangue um pouquinho cada dia do mês. Sendo que em um mês ele consegue dissolver todo o carocinho, por isso que dura um mês. Porém, se você na hora que fizer a injeção, colocar uma bolsinha de água quente para doer menos, ou simplesmente esfregar a região ali onde foi aplicada a injeção, você vai fazer com que aumente a circulação de sangue na região e aí o corpo consegue dissolver mais rápido aquele medicamento. Ele pode não durar o mês inteiro, certo? Gostou da injeção? Tem uma vantagem. É um método que costuma ser bem barato, vai lhe te causar em torno de uns 15, 20 reais por mês a maioria das injeções. Até mais!